Vai, P7 que lançou e as novinha adora Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, 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 com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola DJ Nariz que tá tocando e as novinha adora Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai Vai, P7 que lançou e as novinha adora Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, vai, vai Com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola DJ nariz que tá tocando e as novinha adora Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, vai, com a pepeca na pistola Vai Transcrição e Legendas Pedro Negri